A DENHO Olá, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês agora como podar a sua rosa do deserto, o adenho. Acompanhe nesse vídeo, é um adenho novo, mas vou mostrar assim, passo mais ou menos como faz a poda, a data e como faz essa poda, ok? Então agora a gente vai fazer a poda desses adenhos. Esse adenho aqui que já está só a vareta, precisa ser podado. Esse aqui também está ficando caído, nós vamos podar e está na lua certa de podar. Está na cheia, pode ser na cheia, pode ser na crescente. Essa é nova? Não sei se é nova não, não estou meu calendário. E aí nós vamos usar, pode vir aí, vamos usar álcool, algodão. Hoje é na crescente, hoje é quanto veio? Seis. Seis. Então aí está certo, está bom mesmo. De hoje para amanhã, né? É isso mesmo. Canivete ou um estilete, cola, algodão e álcool para esterilizar. E aí E aí E aí E aí E aí Então nós vamos primeiro, nós vamos podar esse aqui. Então o que a gente faz primeiro? A gente vai esterilizar o canivete, né? Então a gente vai umedecer o algodão, porque esse aqui é como se fosse uma pessoa, tem que tomar cuidado, não pode ser contaminado. Aí Aí O que a gente faz? A gente tira as folhas todas, se quiser tirar, para ver onde vai podar. Mas ele, no caso desse aqui, nós vamos podar depois dessa gema aqui, ó. Aí Aí você vem com o canivete Todo A gente vai enxugar essa seiva. Chega pertinho aqui, mostra aqui a seiva que está saindo, tá vendo? A gente vai enxugar e vai usar essa cola, que é a cola instantânea. Muito obrigado, viu Cecília? E a gente enxuga direitinho a seiva, para não perder, ó. Deixa secar. Aí vai brotar aqui, ó, tá, Marita? Viu, Cecília? Vai brotar aqui. Aí a gente pega e passa a colinha, ó, para não, para cicatrizar e para não pegar a bactéria. Para não pegar a bactéria, tá? Beleza. Passo aqui para tirar o excesso. Essa está prontinha. Agora o que a gente faz? Vamos podar essa outra. Então, antes de podar, a gente vai esterilizar novamente. Aqui. A faca. Ai, to dói. Vamos esterilizar novamente. Deixa essa aqui. E vamos lá. Essa aqui, ó. Nesse caso, ela já está caindo, ó. Vamos tirar as folhas, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto